Vem, a nossa escola já vai desfilar, um novo show pronto pra começar, explode a alegria, E a esperança hoje está no ar, eu vou sambar, eu vou, eu vou, quero ser feliz, oi, pote, oi, pote, maravilha, alô você, bate no bem, prediz, Sou ponte, ponte, somos unidos na ponte! Anjo de amor, luz que me guia, Santa Dulce dos pobres Maria, em nome do Pai, na cruz do perdão, nos dê tua proteção. Anjo de amor, luz que me guia, Santa Dulce dos pobres Maria, em nome do Pai, na cruz do perdão, nos dê tua proteção. Anjo de amor, luz que me guia, na cura da alma, o manto azul, a ponte entre o divino e a devoção. A fé, mulher, fez da vontade tua peregrinação, e pé de pé, nos trilhos da paz, em oração pra doar caridade. Unir tantos zelos, a nobre missão, e no olhar a serenidade, recobre em teu manto, enxuga meu pranto. A bênção, senhora de São Salvador, estenda a mão pra calentar os filhos teus, tudo é possível, aos olhos de Deus. Oh, minha pequena, rogai por nós, e seja a voz daqueles que não têm voz. Estenda a mão pra calentar os filhos teus, tudo é possível, aos olhos de Deus. Oh, minha pequena, rogai por nós, e seja a voz daqueles que não têm voz. E vai, e vai, e vai, tem correr o destino que vai espalhar o bem, mesmo no desatino quem vai te levar além. É aquela coragem que te fez singular, e onde houver dor, traga a pura. No de sabor, seja a cantora, luz dos erodeiros julgados, mas pensam pra fé, a fé. Sempre a tua bandeira, colo de mãe brasileira. Eu sou um jovem de meridão, nessa prece imaculada. Anjo de amor, luz que me guia, a luz da força. Anjo de amor, luz que me guia, a luz da força. Anjo de amor, luz que me guia, a luz da força. Anjo de amor, luz que me guia, a luz da força. Vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, tudo é possível, aos olhos de Deus, ó minha pequena, rodai por nós, e seja a voz daqueles que não tem voz, estenda a mão pra calentar os filhos de Deus, tudo é possível, aos olhos de Deus, ó minha pequena, rodai por nós, e seja a voz daqueles que não tem voz, e vai recorrer o destino que vai espalhar o bem. Mesmo no desatilho, quem vai querer, além, é aquela coragem, que te fez sincronar, e onde o verdor traga a cura, não diz a voz, seja a candoura, dois dos herdeiros, tudo é possível, aos olhos de Deus, ó minha pequena, rodai por nós, e seja a bandeira, 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 rodai por nós, e seja a bandeira. Anjo de amor, luz que neguinha, santa cruce dos pobres Maria, em nome do Pai, na cruz do Betão, alô profissão, alô fascista, anjo de amor, luz que neguinha, santa cruce dos pobres Maria, em nome do Pai, na cruz do Betão, alô profissão, alô profissão. Música Música